Pessoal, tudo bem? Mais uma aula, então, de cinética, né? Agora, não mais trabalhando com cinética de degradação do poluente, que é a cinética do consumo de substrato, mas trabalhando com a cinética de crescimento microbiano. É tão importante quanto, tá, essa parte de cinética e crescimento, porque os micro-organismos só degradam a matéria orgânica para crescer. A função deles, então, é degradar o poluente para crescer e se manter vivo. E esse crescimento e se manter vivo é o que faz com que ela degrada o nosso poluente, vai consumindo a matéria orgânica, vai consumindo nitrogênio e gerando uma água com uma qualidade melhor para ser lançada aí nos cursos d'água. Então, conhecer a cinética de crescimento também é muito importante. Uma outra coisa, quando a gente opera reator, saber o quanto se descarta de lodo é muito importante, qual é a periodicidade de limpeza de lagoa, qual é a periodicidade de descarte de um decantador primário, secundário, tudo isso está relacionado à cinética de crescimento microbiano. Então, as bactérias, elas tratam os efluentes, como eu já falei para vocês, para crescer. E esse crescimento e síntese, né, crescimento que é a síntese e manter viva, é dividido entre anabolismo e catabolismo. Então, esse anabolismo é quando as células fazem procedimento de obter energia para crescimento. Ou seja, ela vai consumir a matéria orgânica, nitrogênio e oxigênio, uma bactéria aeróbica aqui, e produz novas células para crescimento, tá? E, juntamente, liberou CO2, que é um micro-organismo aeróbico, e também começa a obter energia, e essa energia vai ser utilizada para manutenção celular e tudo mais. E o catabolismo é quando você tem as próprias células presentes no ambiente e você acaba com uma fonte de alimentação, por exemplo. Não tem mais esgoto no sistema, alguma coisa do tipo, e você só tem aquelas bactérias ali presentes. Vamos pensar no decantador secundário, né, onde todo o meu tratamento já aconteceu e as bactérias estão ali só decantando para eu tirar elas do meu esgoto antes de eu lançá-la no curso da água. Então, nesse decantador, você não tem mais matéria orgânica para essas bactérias degradarem, mas elas precisam permanecer vivas, né? O que elas fazem? Elas vão autodegradando. Isso é chamado de catabolismo, respiração endógena. Elas começam a degradar o próprio carbono, nitrogênio, das células presentes ali. Então, isso são as formas com que as bactérias desenvolvem no sistema biológico. Então, é muito importante a gente conhecer a cinética desse anabolismo, né, dessa síntese celular, e conhecer também essa cinética do catabolismo, que é a respiração endógena, como que essas células vão decaindo no nosso sistema. Então, olha que interessante esse gráfico, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Imagina a seguinte situação. Eu vou colocar num reatorzinho aqui. Vou montar um reator, então. Tá? Bem simplesinho. Aqui vai ter, então, líquido, tem um agitador. E eu vou colocar aqui uma certa concentração de substrato, né? Vou chamar de CS0. E eu vou colocar uma certa concentração de lodo, que eu vou chamar de CX. Então, o CS0 é substrato, né? Ou, no caso aqui, para deixar mais claro, seria o poluente. E o CX seria os micro-organismos. Que, no caso, para reator, a gente vai chamar sempre isso de lodo, tá? Esses micro-organismos que fazem o processo de degradação no reator é chamado de lodo biológico. Esse lodo, ele tem a função de... É os micro-organismos. Então, não é um lodo igual a gente pensa que é um lodo... Ah, quando chove muito fica aquele lodo no asfalto. Não, é um lodo diferente. Isso aqui é micro-organismos dentro de um sistema. Então, vamos lá. Vamos pensar o que acontece se a gente fizer isso. A gente vai... Alimenta uma vez só, tá? Isso aqui não é um sistema contínuo. Isso aqui seria um sistema que a gente chama de batelada. Batelada é... A gente enche ele com esgoto, enche ele de bactéria, deixa reagindo e esquece. Deixa lá até acabar toda a degradação. Então, o que vai acontecer? Olha esse gráfico interessante. No início, eu vou ter um consumo de substrato desse reator. Pensando num reator aeróbio, tá? Eu vou colocar aqui aeróbio. Só para esse gráfico que eu estou mostrando fazer sentido. Então, no começo, eu vou ter a minha... Esse substrato, né? Que eu chamei de CS, reduzindo, né? Claro, ele vai ser consumido. Ele vai ser consumido até atingir um valor muito próximo a zero. Conforme ele vai sendo consumido, o que que vai também sendo consumido? Aqui seria um gráfico de consumo de oxigênio acumulado. Então, o oxigênio do meio vai sendo consumido também. Então, na primeira hora, consome um pouco, vai consumindo um pouco. Quando eu acumulo ele, vai aumentando. Então, o meu consumo acumulado aumenta. Então, reduz aqui, o consumo acumulado aumenta. E o que que acontece com as minhas bactérias aqui? Bom, quando eu tenho substrato aqui disponível, elas vão crescer muito, né? Elas vão disparar o crescimento. Porém, chega num ponto aqui que esse meu substrato, ele já começa a não ser tão biodegradável. Lembra da cinética lá de reação de saturação? Começa a ter coisas mais difíceis de degradação. E eu tenho minhas bactérias ali querendo crescer e se desenvolver. E elas começam o processo de autodegradação. Ou metabolismo endógeno, como está descrito aqui. E, juntamente com esse consumo de substrato, vai ocorrendo de forma mais lenta, né? Vocês veem aqui que é uma cinética de primeira ordem, né? Porque muda a velocidade conforme vai aumentando o tempo. Aqui, você vai ter essa redução. E minhas bactérias começam também a degradar, se autodegradar, né? Por quê? Porque vai ficando cada vez mais difícil consumir esse meu substrato aqui. Chega num ponto que eu não tenho mais. Isso aqui já é muito próximo a zero. E aí que elas entram no processo realmente de autodegradação. Até chegar num ponto que eu vou ter duas bactérias. Uma vai degradar a outra. Vai sobrar uma e ela vai morrer no sistema. Pensando de uma forma bem exemplar, tá? Dando exemplo. Porque isso aqui não acontece na prática. Porque a gente não consegue contar bactérias. Porque a massa delas, a quantidade delas é muito grande. Mas é como se fosse isso. Você tem um monte, elas vão se autodegradando. Reduz pela metade, vai reduzindo a metade. Até sobrar duas, essas duas. Uma vai degradar a outra, sobra uma. Essa não vai ter mais o que comer e ela vai virar a zero. Não vai existir mais no sistema, tá? Então esse é um processo de crescimento que a gente tem que entender do nosso sistema que acontece em reatores. Aqui mostrando um batelado, né? Então é isso. Aqui só para ilustrar também. Matéria orgânica mais carbono. Elas vão somar e vão crescer. Depois que elas crescem, esse carbono vai faltando. Vai ter um decaimento dessas células. Elas vão se autodegradar, gerando CO2 e água. E quando eu coloco esse crescimento e subtraio desse crescimento o que ela morre, o decaimento dela, eu vou ter o crescimento líquido, né? Vamos dizer assim. Realmente o que cresceu líquido no sistema. Se eu pego o bruto, subtraio do que morre, eu tenho o crescimento líquido no meu sistema. Isso aqui é só para ilustrar, então, isso que a gente está falando. Sem problemas, né, pessoal? Aqui é a mesma coisa. A gente já viu isso, pessoal. Com certeza vocês viram isso no ensino médio, cinética de crescimento celular. E no começo eu tenho ali uma fase lag, que é uma fase de adaptação. Depois eu tenho uma fase de crescimento exponencial. Aqui, se eu tivesse substrato infinito, né? Esse crescimento exponencial seria... Tenderia para o infinito também. Só que a gente sabe que a gente não tem e chega num tempo que eu tenho a fase estacionária e depois começa a ter o decaimento microbiano. Caso eu não tenha, novamente, um excesso infinito ali de substrato, que é o que normalmente a gente não tem, tá? A gente sempre tem reatores trabalhando com concentrações muito baixas de substrato, que é o que faz sentido para tratamento de esgoto. A gente não pode trabalhar com reator que vai lançar no rio altas concentrações de poluente do nosso substrato. Tem que ser concentrações baixinhas. E por ser concentração baixinha, o reator acaba tendo de forma muito significante, esse metabolismo endógeno, essa autodegradação do lodo no sistema. Então, isso a gente já viu, né? Isso aqui é uma etapa daquelas etapas de fase lag, fase de crescimento, fase estacionária e fase de decaimento. E como é que eu meço essa taxa minha de crescimento, pessoal? Bom, é essa a equação cinética que descreve o crescimento. Meu dcx dt é igual a uma constante, que a gente chamou de mi, que é a taxa de crescimento específico, vezes cx. Então, a gente sabe que o crescimento no micro-organismo, ele depende da concentração. A gente sabe disso. Então, a minha taxa vai ser função da concentração. É só a gente lembrar da mitose lá, da meiose. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira outro. Então, assim, a velocidade depende da concentração. Então, ela vai depender. E a gente sabe que quando a gente desenrola essa equação aqui, né? Posso até fazer aqui para vocês. A gente cai num mecanismo de uma integral aqui em que essa equação vai cair numa exponencial, tá? Então, esse mi é a taxa de crescimento, seria a constante, né? O t é o tempo e cx é a concentração de micro-organismo no reator. Então, a minha variação de concentração por tempo, que é a velocidade, é igual a mi vezes cx. Então, isso aqui eu não vou fazer, tá, pessoal? A gente integra isso aqui, vai cair naquela integral de ln. Só vou mostrar aqui, então. Vai ser dcx dividido por cx é igual a mi vezes dt. Então, integrando isso aqui, né? De zero até cx, integrando isso aqui também de zero a t, vai cair no ln, que vocês sabem que no final disso aqui vai dar aqui, meu, cx é igual a cx zero, que multiplica exponencial elevado a mi vezes t. Essa equação é exponencial. Então, isso aqui descreve o crescimento microbiano, como eu falei para vocês, essa fase aqui, né? A fase exponencial de crescimento. Essa equação que descreve. Essa equação aqui, beleza? Então, aqui não temos grandes problemas. E eu vou mostrar um gráfico para vocês desse crescimento. Então, seria isso o crescimento, né? Aqui eu coloquei uma simulação para vocês terem uma noção. Começa com um pouquinho e vai crescendo exponencialmente. E tende ao infinito. Só que vocês já devem estar pensando o seguinte, Brito, mas como tende ao infinito? O substrato, ele não é limitado? Ele é limitado. Então, essa cinética de crescimento, ela não faz sentido pensar em uma forma só exponencial. Eu tenho que ter algum mecanismo de dizer que em certos momentos eu vou ter baixo, uma redução nessa velocidade, porque vai estar faltando ali o meu substrato. Então, elas vão meio que se autodegradar, vai ter um processo endógeno ali, e minha velocidade não vai tender ao infinito. Ela vai tender a um valor estável de crescimento, e não mais esse valor máximo de infinito aqui de crescimento. E como é que a gente faria isso, pessoal? Então, se o alimento for se esgotando, a velocidade é a mesma, a velocidade de crescimento se altera. O que acontece? Se o alimento for se esgotando, vai ficando mais difícil. Vocês já viram isso na cinética de primeira ordem. Vai reduzindo o alimento, a velocidade vai reduzindo também. Então, com a escassez do alimento, o crescimento vai ficando mais lento. E no esgoto sanitário, isso é para vocês saberem, como eu falei para vocês, no meu reator tem que sair uma concentração baixinha já de poluente. Tem que ser degradado tudo ali dentro. Então, acaba que para o meu crescimento, uma coisa que vai limitar ele é a própria matéria orgânica disponível no meu reator. É o próprio carbono ali, é o próprio nitrogênio ali do reator. Ou seja, essa velocidade de crescimento, ela é função dessa disponibilidade de alimento no meu sistema. Consequentemente, a gente tem que essa velocidade de reação como ela é função da disponibilidade de alimento, ela é uma cinética de primeira ordem. Porém, a gente tem a seguinte situação. E quando eu tendo a ter uma velocidade, e quando tende a ter uma concentração de poluente ali infinita? Então, vamos pensar. A gente já viu que quando a minha concentração de poluente reduz, a velocidade reduz também numa cinética de primeira ordem. Mas e quando eu tenho infinito poluente? Vamos supor que eu tenho carbono infinito para crescimento das minhas bactérias. O que vai acontecer? Bom, elas vão crescer, crescer, crescer exponencialmente. Porém, elas não vão crescer com uma velocidade tendendo a infinito. Sabe por que não? Porque no meu reator, no instante em que eu tiver infinito carbono, e elas tendem a um crescimento infinito, vai chegar no momento que vai faltar nutriente. Não mais o carbono, mas outros nutrientes. Por exemplo, nitrogênio. Ah, mas eu posso pôr nitrogênio infinito. Vai faltar fósforo. Ah, posso pôr fósforo infinito. Vai faltar cálcio. Ah, posso pôr cálcio. Vai faltar sódio. Sempre vai haver um nutriente que vai limitar o crescimento dentro do sistema biológico. Sempre vai haver um nutriente que vai limitar. Ou seja, eu posso ter infinito carbono. Eu vou ter uma velocidade que vai tender a um valor máximo. Ele não vai tender ao infinito. Ela vai tender a um valor máximo. Por quê? Ela não vai passar desse máximo porque eu não tenho mais nutrientes, outros nutrientes. Apesar de eu ter, por exemplo, o carbono infinito, eu não tenho outros nutrientes infinitos para que ela tenha também uma velocidade infinita. Então, o que acontece no crescimento? Baixas concentrações tendem a ser reduzidas e quando eu tenho altas concentrações de nutrientes, a minha velocidade tende a um valor máximo. mesmo eu aumentando essa concentração de CS, mesmo aumentando o carbono, esse máximo não vai aumentar. Por quê? Porque vai ter um outro nutriente que vai estar limitando esse crescimento. E aí vocês já estão falando assim, vocês já devem estar pensando o seguinte, Brito, se quando eu tenho baixa concentração, a minha cinética é primeira ordem, ela depende da concentração do substrato. e quando eu tenho infinito, ela não depende, ela é constante, um valor máximo, isso aqui é muito parecido com aquela reação de saturação. Porque vai tender a um valor máximo quando o meu CS é infinito e vai tender a ser primeira ordem, ser função da concentração quando eu tenho baixa concentração. Se vocês tiveram esse raciocínio, parabéns, vocês acertaram. É o que descreve a cinética de Monô. Monô, então, é o que descreve para a gente opa, Monô. É o que vai descrever para a gente a cinética de crescimento microbiano. Então, aquele Mi da equação, ele não vai tender ao infinito, ele vai tender a esse Mi máximo VCS dividido por KS mais CS. Brito, isso aqui é muito parecido com a reação de Michaelis-Menten, reação enzimática, é muito parecido. Na verdade, para não dizer que é igual. Só não é igual porque os meus parâmetros aqui são diferentes. Mas o KS é a constante de meia saturação, CS é a concentração de poluente no reator, Mi máximo é a minha velocidade máxima, a taxa máxima específica de crescimento do micro-organismo. Então, tudo isso descreve esse comportamento de equação. Então, o meu Mi daquela equação de crescimento, ele vai ser igual a Mi máximo VCS dividido por KS mais CS. E a gente já viu no que isso vai dar, né, pessoal? A gente já viu qual é o comportamento dessa equação. Olha como é que é. Essa equação tem esse comportamento. Quando eu tenho um substrato infinito, vai tender minha velocidade a um valor máximo. Por que não vai passar desse máximo, Brito, se você falou que tende a infinito? Porque por mais que esse aqui está tendendo a infinito, vai haver um outro nutriente que vai estar limitando esse crescimento. Por isso que tende a um valor máximo. E não... Ah, Brito, mas eu posso pôr todos infinitos? Não, não existe a possibilidade. Você pôr todos nutrientes infinitos, porque sempre vai estar faltando algum. Você, às vezes, nem sabe qual que é. E conforme vai reduzindo essa disponibilidade do meu nutriente, a minha velocidade vai diminuindo também, chegando a um valor próximo a uma cinética aqui de primeira ordem. Muito interessante, né, pessoal? Olha que interessante. A cinética de Monod descreve esse comportamento gráfico. Altas concentrações, eu tendo a um valor máximo. Reduzidas as concentrações, a minha velocidade, ela é função da concentração. Ou seja, tende a uma cinética de primeira ordem. Isso aqui eu deixei depois para vocês estudarem, tá? CS aumenta, aumenta Mi, aumenta a velocidade. Se o CS está muito elevado, o Mi tende a um valor máximo, porque vai estar havendo um outro nutriente que vai estar limitando o crescimento. Aqui eu deixei escrito para vocês estudarem no slide. Se o CS for reduzido, Mi reduzido, reduz a velocidade. Reduz como? A uma cinética de primeira ordem. E é o que descreve esse gráfico aqui, ó. Se a gente fizer a mesma coisa, tá? Se o CS for muito maior que o KS, então isso aqui vai cortar, vai sobrar reação de ordem zero. Lá no finalzinho aqui. O meu Mi tendendo a um valor máximo. E se for uma cinética de... Quando eu tenho o meu KS muito maior que o CS. Então isso aqui vai ser nulo, né? Esse CS, quando eu divido isso, dá uma constante que vai gerar essa equação. Que o meu Mi é igual K vezes S. Esse S seria a concentração do meu substrato. Tá? Aqui eu chamo de CS, tá? Tem literatura que chama de S. Então isso aqui é só nomenclaturas diferentes. Muito legal, né, pessoal? Agora uma coisa interessante. Vamos pensar nessa cinética de Monô. Vou colocar o gráfico só pra vocês verem, tá? Aqui. Vou fazer duas situações aqui. O mesmo gráfico, vou fazer um gráfico grande aqui pra vocês conseguirem entender bem. Aqui é o meu CS, né? E aqui é a minha velocidade de crescimento. específica, velocidade específica de crescimento. O que que eu tenho? Bom, eu tenho a seguinte situação. Eu posso ter um comportamento assim, né? Dessa curva. E eu posso também, então isso aqui é, vamos colocar, isso aqui é o meu efluente. Um. E eu vou colocar aqui um outro comportamento desse gráfico. da mesma cinética, tá? Estabilizando aqui no mesmo ponto. Esse aqui eu vou chamar de um vermelho. Efluente 2. Certo? Vamos então ver esse gráfico. Então, pensando aqui, nessa estabilidade aqui, né, onde estabiliza. aqui nesse ponto é o meu mi máximo, né? Pegando metade desse meu mi máximo, eu vou ter aqui, então, mi máximo sobre 2. Eu vou ter para o efluente 1, vou chamar aqui de Ks1, que seria a reação, a constante de saturação do 1. E pro 2, nesse mesmo ponto aqui, né, vai ser aqui. eu vou ter o meu Ks2. Certo, pessoal? Perfeito. Então, o que que eu escrevi naquele slide que eu parei e voltei aqui? Que o Ks indica maior ou menor afinidade com o meu substrato. Então, isso aqui, o efluente 1 seria o substrato 1, o efluente 2 seria o substrato 2. Pergunta, qual dos dois efluentes tem maior afinidade com os meus micro-organismos? Qual dos dois tem mais afinidade? Aí, a gente vai chegar a fazer algumas comparações. Eu brito, os dois tendem a um valor máximo igual, certo? Quando eu tenho concentrações muito altas de substrato, vai tender a um valor máximo igual. Mas, quando eu tenho valores reduzidos de Cs, qual que vai ser mais rápido? Qual que vai ter crescimento maior? Ou seja, se tem um crescimento mais rápido, uma velocidade mais rápida, maior, eu tenho maior afinidade. Ou seja, o efluente vai ter uma maior afinidade com aqueles micro-organismos. E como que a gente avalia isso? Vamos ver aqui, então, quando em que atinge metade da minha velocidade máxima? A que concentração? Então, o K1 representa justamente isso. Meu, eu vou atingir metade da minha velocidade máxima do efluente 1 com esse valor de Cs. E, para o meu efluente 2, eu vou atingir metade da minha velocidade máxima com esse valor de Cs. Ou seja, qual que vai atingir com menor concentração? O efluente 1. Consequentemente, qual que vai ter maior afinidade, então? Porque rapidamente o efluente 1 já atinge metade da minha velocidade máxima. O efluente 1, então, tem mais afinidade. Só analisando Ks, Ks de 1, ele é menor do que o Ks de 2. Portanto, os meus micro-organismos têm mais afinidade com o efluente 1 do que com o efluente 2. É isso que, quando eu digo que o Ks indica maior ou menor afinidade, para uma mesma velocidade final, mesma velocidade máxima de crescimento, eu posso ter maior ou menor afinidade. Agora, é muito claro isso, né? Se eu tenho, para atingir metade da velocidade menor concentração, tenho maior afinidade do 1. Como aqui eu preciso de maior concentração para atingir a mesma velocidade, quer dizer que minhas bactérias não são tão adaptadas àquele efluente. Então, não é tão... não está com tanta afinidade assim. Então, ela vai precisar de mais tempo para se adaptar e para gerar essa maior afinidade. Perfeito? Aqui uns valores de projeto, para reator aeróbio, valor de mi máximo quando a gente vai projetar. Isso aqui a gente vai tudo ver quando a gente for trabalhar com reator de lodos ativados, então nem vale a pena escrever muito aqui. O valor de KS, o valor relacionado ao DBO, o meu valor de KS quando o meu parâmetro é DQO. Um reator aeróbio também tem para cada fase da acidogênese, metanogênese e os meus valores de KS também para acidogênese e para metanogênese. Aqui, pessoal, um exercício simples, tá? Vou deixar aqui, depois eu faço a resolução e mando lá no grupo. Exercício, expressar mi em função de mi máximo para as seguintes condições. Esgoto doméstico bruto, esgoto doméstico tratado, esse número 2 aqui ele está tratado, e para a glicose. Então, quando eu falo para deixar em função de mi, é para fazer a seguinte situação, o meu mi é igual, meu mi máximo, VCS, dividido por KS, mais CS. É para deixar em função de mi máximo, porque a gente não tem o valor de mi máximo, a gente tem o valor de CS e KS. Então, a gente vai falar, mi é igual, por primeiro exemplo, mi máximo, vezes CS 300, dividido por KS, 40, mais 300. E aí, vai resolver a equação e vai ficar, mi é igual, mi máximo, vezes alguma coisa aqui. E depois que vocês fizerem as três contas, eu quero que vocês discutam o resultado e mandem lá no grupo. Pessoal, eu vou mandar depois a pergunta, o que vocês acharam daquela discussão? Aí vocês vão falar, ó, Brito, eu acho que qual que tem maior afinidade, qual que tem menor afinidade, o que que está acontecendo ali no meu sistema. Perfeito? Então, vimos aqui a parte de crescimento. Pessoal, só que acontece o seguinte, a gente viu que as minhas bactérias morrem no reator. Ou seja, além do crescimento, eu também tenho um decaimento das minhas células. E esse decaimento das minhas células, como vocês viram, vai acontecer num reator, porque eu acabo tendo concentrações baixas dentro do meu sistema. Como eu tenho concentrações baixas, eu vou ter mortalidade das minhas células. E essa mortalidade das minhas células, ela é uma cinética descreve como primeira ordem. Ou seja, a minha velocidade com que minhas bactérias vão morrer, esse meu decaimento, vai ser igual a menos Kd. O Kd, ela é um coeficiente, é uma constante que a gente chama de coeficiente de decaimento endógeno. E o meu Cx é minha concentração de micro-organismo no reator. Ou seja, aquele mesmo Cx que a gente viu nas equações anteriores lá. Para eu considerar, então, um crescimento líquido de micro-organismo dentro do reator, eu tenho que pegar o que cresce bruto pela cinética, de crescimento bruto, e subtrair do meu crescimento, do meu decaimento celular. Ou seja, para a gente ter o crescimento bruto, eu pego o que cresceu aqui, pela cinética de monô, nesse ponto aqui, e subtraio do que morreu pela minha cinética de decaimento celular. Ambrito, mas como é que eu vou saber Kd, Cx? O Cx é uma coisa que é um parâmetro de projeto que a gente sempre vai ter essa informação dos reatores, e o Kd ele é constante. Também na literatura tem para reator aeróbio, para reator anaeróbio, com base em DbO, em DQO, isso aqui tudo a gente vai ver quando a gente for fazer projeto. Então a gente aqui está tendo alguns valores, mas só para vocês terem noção que esses são os parâmetros de projeto dos reatores que a gente vai dimensionar. De repente lá na frente quando vocês verem um valor de Kd, vocês vão entender de onde ele está vindo. Chegar lá na frente vocês vão ver um valor de Mi, vocês vão entender de onde ele está vindo. Vendo a cinética. Perfeito? Então o meu crescimento líquido é o meu MiVCX, que isso aqui seria o crescimento bruto, menos o KdCX, que é meu decaimento bruto, o que decai. E o meu Mi, a gente já viu que é Mi máximo VCS mais KS dividido por CS, gerando uma equação final em que o meu crescimento líquido, isso aqui é líquido, é o que cresce de verdade. É igual Mi máximo VCS dividido por KS mais CS vezes CX porque a gente viu que o meu crescimento depende de CX. Lá no comecinho, se vocês verem a equação lá, vai depender de uma constante e do meu concentração menos KdVCX. Essa é a equação do crescimento líquido no reator. Pessoal, tranquilo? Eu acho que não tem dificuldade, né? Mi máximo é tabelado, é uma constante, KS é tabelado, CS a gente tem, seria a eficiência do reator, né? Qual que seria a concentração dentro do reator. CX é um parâmetro de projeto que a gente vai adotar quando a gente for projetar o reator. Kd é um parâmetro de projeto. CX, então assim, não tem, é resolver continha. O que eu faço essas aulas de cinética para vocês entenderem lá na frente da onde vem aquele monte de equação que vocês vão ter. Porque vai chegar lá na frente, vocês vão ver essa equação, vocês vão assustar. Brito, mas de onde vem isso? Vocês estão vendo de onde vem. Vem da equação onde eu faço o balanço do crescimento bruto menos o decaimento bruto gerando o meu crescimento líquido. Perfeito? E para a gente finalizar a aula, pessoal, a gente tem uma outra forma que eu vou mostrar aqui para vocês de definir qual que é o meu crescimento celular não mais apenas só em função da minha equação de Monô, mas sim também em função de uma outra constante que a gente chama de coeficiente de produção celular em que fala o seguinte, esse coeficiente de produção celular ele é uma constante que vai fornecer para a gente a seguinte informação, a gente não viu que as minhas células elas crescem degradando o matéria orgânica, ou seja, elas consomem carbono para crescer. Então, vários pesquisadores há muitos anos atrás, décadas atrás, fizeram essa relação, tá, vamos criar uma constante em que eu relacione diretamente quanto de matéria orgânica que alguns micro-organismos consomem, então assim, eles relacionam o seguinte, qual é a quantidade desses micro-organismos que consomem de matéria orgânica, eles vão gerar de novas células em função desse consumo. Então, esse meu coeficiente Y ele vai dar para a gente essa informação, qual é a quantidade de novas células que vai ser gerada em função de uma quantidade de substrato que está sendo removido. Então, esse Y ele dá justamente essa informação para a gente. Qual que é a minha, meu crescimento celular, né, a produção de novas células em função do que está sendo removido no meu reator de substrato. Então, se eu tenho essa relação, olha que interessante, vamos pensar o seguinte, esse Y, vou mostrar aqui para vocês, tá, esse Y aqui, é, a unidade dele é miligrama ou grama de sólidos suspensos voláteis, isso aqui é novas células, tá, dividido por miligrama de DQO ou DBO, depende do valor que a gente está analisando, tá. Então, vamos pensar o seguinte, esse valor aqui, se eu sei quanto de DQO ou DBO foi consumido, basta eu multiplicar pelo meu Y, que eu vou ter o meu valor de Y, que seria o meu crescimento celular. Ou seja, se eu sei, se eu quero saber quanto que cresceu com o tempo, basta eu pegar esse Y e multiplicar pelo que foi consumido em certo período de tempo. Ou seja, o que foi consumido, eu vou colocar aqui como DCS DT, sabendo que isso aqui seria um CS0 menos o CS e o T um T menos T0. Ou seja, pessoal, olha que simples, isso aqui nada mais vai ser do que DCXDT esse Y que ele é uma constante que multiplica CS0 menos CS dividido pelo θ que isso aqui é o tempo de detenção hidráulica do reator. Olha que interessante, direto eu já saio com o meu crescimento bruto somente sabendo o que foi consumido com certo intervalo de tempo que é o meu TDAH de um reator, eu sabendo, meu reator entrou com 300, saiu com 30 em 8 horas, se eu souber esse valor de Y que ele é um parâmetro de projeto que vocês vão saber agora já, para reator aeróbico e anaeróbico, está vendo que ele é constante, pessoal? Ele é uma constante. Então, se eu sei que entrou 300 e saiu 30 em 8 horas, quanto que cresceu bruto? Basta multiplicar esse Y para um reator aeróbico. Como a gente está trabalhando aqui com DQO, então vou usar o Y de DQO que é de 0,3 a 0,7. Só eu jogar aqui o meu de 0,3 a 0,7. Se saiu de 300 menos 30 dividido por 8, eu saio direto a minha velocidade de crescimento. Direto, pessoal. Saio direto. Olha que interessante. Isso aqui facilita muito e muitos projetos são feitos não mais considerando mono e sim considerando esse crescimento utilizando esse coeficiente de crescimento celular aqui, esse coeficiente Y. E aí, para fazer o crescimento o líquido fica mais fácil ainda. O líquido nada mais vai ser do que o meu bruto menos o KDVCX. Brita, mas aqui você não tem que multiplicar por CX? Não tem que multiplicar por CX porque o CX já é na unidade aqui, vou mostrar para vocês, do meu Y. Está aqui a minha concentração de CX. Ela já entra no próprio Y, ela está implícita ali. Ou seja, eu não tenho o Y, eu não tenho que multiplicar isso aqui por CX. e com isso eu tiro o meu valor de crescimento, velocidade de crescimento do meu sistema. Crescimento bruto menos decaimento que esse é o mesmo decaimento que a gente viu para a cinética de Monô. É a mesma coisa, tá? Pessoal, isso é muito simples. Mais simples que isso é só aplicar. Tem aqui um exercício, eu vou deixar para vocês resolver e daqui uma semana eu mando resolvido para vocês com toda essa parte de resolução, mas é basicamente mexer forma. olha aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Olha como que ele é simples. Eu tenho detenção, eu dei no reator, eu dei um valor inicial, eu dei um valor final de afluente, eu dei a biomassa no reator e dei os coeficientes e eu falei calcular a produção de sólidos no meu reator. Como que eu calculo essa produção de sólidos? Eu dei o Y, o KD? Ixi, vai ser muito fácil, Brito, eu vou aplicar isso aqui direto. É, CS que está entrando, que está saindo, o Y é o que a gente precisa para calcular, ele foi dado, menos KD, KD foi dado? Foi? V, CX, CX foi dado? Foi, acabou. Ficar atento com unidade, para não misturar unidade, de repente eu estou trabalhando com, aqui não vai misturar porque eu estou trabalhando dias aqui, dia, no TDAH, dia, aqui no KD, mas sempre atento às unidades. O volume do reator é 9 mil metros cubos, ficar atento. Eu quero saber qual que é a minha produção, quanto que está crescendo de reator, nesse meu reator. Simples assim, pessoal, então eu vou deixar vocês resolver, vocês vão chegar num valor, se quiser postar no grupo, e depois eu mostro para vocês a resolução gravando um videozinho, ou postando lá no grupo também, uma imagem da resolução do exercício, tá? Ou as duas coisas eu posso fazer também. Pessoal, muito obrigado, façam exercício, qualquer dúvida estou à disposição, e até a próxima aula.